Pelo que aconteceu lá, era muito mais simples falar bem assim, cara, vamos mudar a data disso, vamos trocar para a semana que vem, a gente traz todos os artistas de novo e faz esse projeto. Só que, cara, a gente já estava lá, a vibe era aquela, e a gente fez. Mas a gente não se deixou abalar, tanto que a decisão para o local do Recanto do Fabio foi diferente, porque era um local coberto, era um chalézinho coberto, e a gente falou, vamos começar a gravar aqui, porque daqui nós vamos do começo ao fim, com chuva ou sem chuva, e foi assim que aconteceu. No período da noite, choveu mais ainda do que quando a gente começou, no finalzinho da tarde, mas isso não deixou abalar, a gente finalizou o trabalho lá. Agora, tarde, estava sol, estava dia claro ali, aí montou as coisas, parece que foi da play, pá, água. Putz, cara, os caras falaram, meu Deus do céu, cara, é muita sorte, né? E sinceridade não tinha para onde correr ali, tinha que fazer daquela forma. A gente tinha que gravar ali. E foi daí que a gente começou a falar, cara, os artistas vão chegar, está chovendo, está chuviscando. Vamos achar a melhor forma de captar isso, um curto espaço de tempo, né? A gente ia ter um pouco de receio daquela chuva aqui. Ela não estava tão forte, estava chuva normal. Daquilo realmente fica muito forte, e todo mundo numa área externa, em frente da praia, algumas coberturas de sapê, aquilo acabar, ao mesmo tempo, sendo prejudicado. Eu sou o coreóber, eu vi, eu sou o coreóber. Ele lançou do nada lá. Viva aqui, isso aí tem que toque. Bebida, pede pra mim. Cinco para seis. Nós quem pode não julgar... Segura, vamos lá, vamos lá. Todo mundo do áudio, ok? Baqueiro, apaixonado, gravando! Um beijo doce e delicado Já derrubei boi no braço por todo o estado Na vaquejada eu sou campeão A vibe, pelo menos pra nós, lá na hora, estava muito legal, porque por mais que estava chuva, não era só lá onde a gente estava do lado do mar, a gente estava escutando as ondas quebrar no nosso fundo. Então, assim, valeu. Eu tenho certeza que vai ter alguns vídeos que a galera vai ver, vai nem identificar que está na praia, porque está escuro e tal, mas as partes durante o dia vai dar pra ver certinho. Aquele visual legal e, pô, foi legal demais. A Agroplay Verão foi uma superação, eu acho que, além de tudo. Agroplay Verão, bebê. Tá do caralho isso aqui. Vai ser sucesso em 2023. Bora arregaçar com o povo. Alô, Chicão! É Agroplay Verão, bebê. Sim, bora! O grande teste em si é o público. Você mostrar para as pessoas o público final que ouve e elas realmente verem se gostam daquilo ou não gostam. Porque isso é uma maior prova do que você pode ter de um palpável na mão, do que aquilo vai performar. E dentro de toda essa estratégia, é que você tem aquele feedback de você sabendo que é o público, você vê que uma música, às vezes, eles curtem mais e gritam mais, falam, pô, do caralho. E outras vezes, eles maisam um lance mais ameno ali. Então, você já consegue sentir isso também, como que vai ser no lançamento. Porque, né, uma pessoa que vai estar fazendo isso lá, tinham várias, né? E eu consegui ver isso e visionar e sentir isso. Então, de fato, é bacana você saber como isso está acontecendo. Os agrobóis, DJ Cris no Beach. Gravando! Pautorando! Fala meu nome, bebê! Francisco! A bebida eu dou, mas minha casa é o meu dizinha. Olha esse solzão, hoje é dia lista de transmissão. É o que a gente sempre viveu, né? A Agroplay foi montada nessa raiz de lutar contra adversidades. A gente veio de uma região onde a música setaneja sempre foi muito forte, mas nem sempre foi muito acreditada. A gente já sempre, desde o começo, tem que lutar contra adversidades, seja a chuva ou seja as adversidades musicais. Música Galera, a gente está muito feliz de ter feito isso aqui. Foi um sonho que foi acontecendo e a gente criou junto. Rodolfo, Rafa, que são os cabeças da Agroplay. Luan, a Ana. Mas assim, esses dois aqui foram os caras que puxaram o esquema do Agro para a nossa turma, para a galera. Então, a hora que acabar essa música aqui, por ser a última, que seja uma forma de agradecimento para todo mundo que participou. Eu quero que todo mundo aplauda muito, grite muito, porque assim, a gente batalhou demais para chegar até aqui. E vocês começaram para nós essa trajetória do Agro. Daí, Rafael. Tamo junto, vamos lá. Vamos gravar, vamos gravar. E a maior lição, a maior lição que a gente toma disso é que realmente a gente não tem mais limite, porque a chuva não parou a gente, não sei o que dá para parar a nossa. Deus sempre lá em cima guiando e a gente vai estar para cima de qualquer projeto que a Agroplay tiver no meio. A galera vai ter que esperar, porque a gente vai estar com muita garra. Cara, deu tudo certo, graças a Deus. Foi muito trabalhoso. Cara, quase não dormi. Eu trouxe minha família para a praia aqui e achei que ia dar tempo de curtir um pouco com eles, mas esse tempo, tudo que aconteceu, a gente ter que deslocar tudo do dia para a noite, mudar os planos. Cara, eu estou satisfeito demais com tudo isso que aconteceu aqui. O projeto está lindo, a galera se entregou mesmo. E eu estou muito feliz porque, cara, é uma realização de um sonho, né? Tiramos do papel um negócio, fizemos, deu tudo certo, a galera veio para cima e a gente está contente. Eu acredito que o resultado desse projeto aqui vai ser fenomenal. A fé em qualquer momento da sua vida, ela basta. Se você tiver fé, se você tiver força de vontade, se você for para cima, com a fé na frente ela vai acontecer. Não interessa. Sendo coisas boas, coisas de crescimento, Deus sabe de tudo, Ele vê. Então a fé, você tendo ela à frente, ela basta. Não era só a gente acreditando, era todo mundo acreditando. Então é diferente. Então a energia, igual eu falei para a galera no mesmo dia, todo mundo falava para mim, ah, Rodolfo, não saiu, essa chuva está atrapalhando. Eu falei, cara, o que está mandando aqui é a nossa energia, mano. A imagem é um detalhe, bicho. Vamos fazer o melhor que a gente pode, com a melhor vontade, com a melhor entrega, que a imagem é um detalhe. O pessoal vai sentir isso. Muito obrigado! Valeu, galera! Valeu, Agroplay! Valeu, todo mundo! Obrigado, gente! Conseguimos! Terminamos! Mais uma! Mais um projeto rápido! Parabéns! Obrigado, Bruno! Obrigado a todo mundo! Toda a produção, todas as equipes, todos os assessores, galera do vídeo, galera do som do mundo. Gente, muito obrigado a todo mundo! De verdade! Beijo, Miquinha! Bem legal! Regação, né? Regação, né? Tchau! Obrigado.